Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar de uma moto que foi lançada na China e no mercado asiático, que me causou curiosidade ver essa matéria da moto. E vamos lá, você pagaria R$18,00 por uma Aprilia 150,00, uma moto que aparentemente quando você olha assim é muito robusta, a gente vai ver a motorização e a gente vai perceber que é 150 cilindradas, então vamos falar mais sobre ela. Se era uma moto que daria bom aqui no Brasil, por R$18,00, já que é uma moto de 250 cilindradas, vamos dizer assim, preço de R$250,00, vamos lá. De fora, a GPR 150, parece uma esportiva carenada, mas seu pequeno motor mostra origens humildes para o mercado asiático. A Aprilia revelou para o mercado chinês a nova GPR 150 ABS, tá bom? Já vem com a ABS também, isso é ponto positivo. Por lá, a pequena esportiva carenada custará R$22.980,00, o que se converter para o real, né? Fica R$17.700,00. Ah, galera, se inscreva no canal e deixe seu like, acabei esquecendo, tá? Enquanto o valor parece ser de uma motocicleta de R$250,00 no Brasil, o pequeno propulsor da moto, da Aprilia, revela intenções mais humildes. A R$150,00 é a nova integrante da família GPR, que foi introduzida na China com o mercado de motor 250 de carenagem completa. Mas o modelo mais acessível dentro das esportivas da Aprilia foi por lá, tem um motor monocilíndrico de 149 cilindradas. Ele é moderno, com arrefecimento a líquido e duplo comando de válvulas de cabeçalte, DOHC. Agora, o que eu fiquei surpreso é a ficha técnica, né? Assim, sua potência declarada é de 18 cavalos, mano. Isso é muita coisa para o motor 150, tá? A gente tem motor 190, né? Chega mais ou menos a esse aqui. Mas a gente tem os motores 160, tanto da EDR, tanto da Honda, né? Do modelo CG. E não chega a isso aqui. Fica aos quase 15 cavalos. Sendo a DR 15 cavalos. Quer dizer, tem 3 cavalos a mais. Então, legal. Torque de 1,4 kgfm, né? A potência da comparação com a Honda CG, que tem apenas 5 marchas. São quase 3 cavalos a mais de potência de comparação com a CG, 150, que tem 5 marchas. Vira daí a diferença dos valores? Vira daí a diferença dos valores, né? A pergunta dele. E aqui também são 6 marchas, tá certo? Entre os principais equipamentos de série, a Aprilia GR 150 ABS chinesa traz painel de instrumentos com contagiros analógicos e um pequeno display digital para computador de bordo e velocímetro. Os freios são compostos por um disco dianteiro de 300 milímetros, que é até real, zoavelmente bem grande, e um disco traseiro de 218, ambos dotados no sistema de travamento ABS. As rodadas são 17 polegadas na dianteira e na traseira, enquanto os pneus respectivamente têm a medida 180, 17, 170, 17. Então, não uns pneus muito finos, né? A moto é muito legal. Por 18 mil é de se pensar, né? Eu queria que vocês deixassem os comentários aí, se realmente valeria a pena. Vamos pegar aqui, só para ver mais imagens dela, né? Além dessa aqui, que vai ser a Turbinei, ó. Caraca, veio uma scooter, mano. Ah tá, porque o nome dela não é essa. Tranquilo. Aqui, ó. Fotos dela. E um painel de instrumentos, perfeito. Aqui ela, ela preta. Nossa, que moto bonita, hein? Nossa, eu tenho 18 mil, velho. Eu acho que vale o investimento. Se fosse assim, de uma marca confiável aqui no Brasil. Pronto, a Raul Jui trouxesse um exemplo. Uma moto 150 cilindrada, escalenada. Tudo assim. Velho, eu comprava, velho. 18 mil eu comprava. Aqui o painel de instrumentos, né? Da moto. Aqui vem o contagiro, os indicadores de marcha, nível de combustível, andamento total. Esse aqui não dá para saber o que é. Mas tem o que é necessário. Ainda tem líquido de arrefecimento. Quase não sai, velho. Perdão. Tá? Mas e aí, galera? Vocês comprariam essa moto por 18 mil reais? Ou será que não vale a pena investir tanto dinheiro em uma moto 150 e preferiria pegar uma Phaser, né? Ou uma Twister, uma XRE. Só que não é exatamente o segmento esportivo, né? Que aqui no Brasil a gente não tem ainda, infelizmente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, eu vou trazer mais vídeos assim, tá certo? De notícias. Porque é um vídeo rápido de fazer. E como agora eu vou ficar um pouquinho sem tempo, vai ser interessante para não parar o conteúdo aqui no canal. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido. Valeu, galera. Falou e até mais.